Bom, nessa aula a gente vai aprender a controlar a luminosidade do nosso leste através do uso de um potenciômetro e usando sinais digitais e analógicos. Bom, para isso vamos para a nossa IDR, vamos deixá-la tudo em branco para a gente aprender a programar desde o zero. Primeiro vamos começar com a parte da declaração de variáveis. Primeiro vou declarar em que pino, em que porta o nosso leste estará conectado, no caso o pino digital 3. Em seguida vou para a parte onde o nosso potenciômetro irá, o nosso Arduino irá ler o sinal analógico que o nosso potenciômetro irá enviar. No caso, eu decidi colocar no pino analógico zero. Observe que no nosso código eu não coloquei a numeração de A0, como está escrito lá no nosso Arduino, para identificar o que seria o pino analógico. Em seguida vou para a declaração de variável que vai ser referente ao brilho do LED. Feito isso, vamos classificar se os nossos pinos vão ser de saída ou de entrada. Para isso, vamos para a parte de Void Setup. Abre parênteses, fecha parênteses e abre chaves. Bom, vamos declarar primeiro o pino do LED. Pin Mode. Aí, LED, né, para o referente ao pino. E, já que ele vai oferecer tensão para o nosso LED, vai ser output de saída, não é certo? Pronto, ponto e vírgula. Veja que não é necessário colocar o pino referente à parte do potenciômetro, que o potenciômetro vai mandar o sinal. Não é necessário colocar ele como entrada, então só vou fazer a parte do LED. Agora, já no nosso, na parte principal do código, o Void Loop, eu vou fazer a parte da frente do, que vai executar em todo momento, né? Abre, então. Bom, para fazer com que a gente possa regular a luminosidade do nosso LED, eu preciso com que a nossa variável brilho assuma um valor. Já que o LED vai variar entre o valor PWM de 0 a 255 e o sinal analógico vai de 0 a 1023, é preciso adaptar esse sinal. Vou mostrar primeiro uma forma mais simples. Se, no caso, seria dividindo o valor lido no pino analógico, no caso de 0 a 1023, se eu dividir ele por 4, ele vai ficar entre 0 e próximo de 255. No caso, eu preciso também colocar um comando de leitura. No caso, já que é do leitura de um pino analógico, o comando de leitura desse aí seria AnalogReads. Em seguida, eu vou colocar o pino que vai ser lido, no caso, que é o pino onde o potenciômetro está conectado. Já que eu quero fazer aquele tome de 0, os valores de 0 a 1023 do sinal analógico vira de 0 a 255, eu vou dividir ele por 4. Para isso, eu aperte barra e coloco o que é referente à divisão e dividir ele por 4. Bom, fazendo isso, ele serve para fazer com que o sinal analógico de 0 a 1023 vire de 0 a 255. Em seguida, eu vou mandar esse valor para o LED. No caso, já que ele é um referente a um PWM, eu coloco o valor de AnalogWrite. Isso vai fazer com que um sinal digital se conforte com um sinal analógico. No caso, como é o PWM, é uma forma que a gente faz de que um sinal digital se comporte com um sinal analógico, a gente precisa, no caso, usar esse comando de AnalogWrite. Em seguida, colocar qual o pino que vai funcionar como vai ter essa função de PWM, que seria o pino do LED, e o valor que ele vai assumir, que seria brilho. Com isso, a gente consegue fazer com que possamos variar o brilho do LED com o potenciômetro. Você vem em verificar, salvar, vou colocar LED pot, e pronto. Aqui temos o nosso código. Outra forma de a gente poder fazer, adaptar esse valor de 0 a 1023, sinal analógico de 0 a 1023, para sinal PWM de 0 a 255, tem o comando função MAP. Que é o seguinte, você escreve MAP, em seguida, o valor que a gente quer adaptar, que seria o valor do potenciômetro, os valores que esse sinal, no caso, que é analógico, ele assume. No caso, ele vai de 0, o menor valor, e vai até 1023. E, em seguida, quais seriam os valores mínimos que a gente quer transformar, que seria de 0 a 255. Com isso, a gente consegue fazer com que os valores, o sinal analógico do potenciômetro, que varia de 0, o valor mínimo, a 1023, o valor máximo, se transforme entre os valores de 0 a 255. Se eu quisesse, por exemplo, que ele assumisse um brilho entre, por exemplo, de 0 a 100, por exemplo, É possível também, porque eu faria com que esses valores entre 0 e 0 e 1023 ficassem entre 0 e 100. É possível fazer várias coisas com esse comando daí. Bom, você vem aqui em verificar, e depois é só mandar o seu, carregar o seu código no Arduino. Agora que a gente conhece já o funcionamento do nosso código, vamos ver esse código funcionando no nosso Arduino. Para essa aula, a gente vai precisar do nosso Arduino Mega, uma mini protoboard, um resistor de 220 Ohms, um potenciômetro de 1K, um LED da cor azul, na verdade, pode ser de qualquer cor, jumpers macho-macho, e o nosso cabo USB para fazer o upload do código. Vamos começar com a parte da organização dos componentes na mini protoboard. Vou começar fazendo a instalação do potenciômetro. Para colocar o potenciômetro, eu preciso colocar ele na borda da protoboard, para depois ficar fácil de mexer com ele, a partir aí da rotação do eixo. Em seguida, eu vou pegar o nosso resistor de 220 Ohms, vermelho, vermelho, marrom, para fazer a conexão do LED. Então, eu vou ligar aqui o LED no GND, utilizando esse resistor. Então, olhar o esquemático e ver que um dos elementos, um dos pinos do potenciômetro, também vai no GND, então podemos colocar os dois na mesma coluna. Agora, colocar o LED, com o pino negativo, que é o mais curto, na mesma trilha do resistor, e o outro, o positivo, que é o mais longo, numa outra trilha. Agora, com os jumpers, eu vou fazer a conexão com o Arduino. Então, inicialmente, eu vou conectar a alimentação, usando um jumper vermelho, eu vou ligar esse pino extremo aqui do potenciômetro, no mais 5 volts do Arduino. Então, um dos pinos, o pinos mais afastado do potenciômetro, vai conectado nos 5 volts. O outro pino extremo vai conectado no GND. E o pino do meio, que é onde a gente vai fazer o sensoriamento da tensão, é que vai conectado em uma porta analógica do Arduino. Então, começando aqui com a alimentação, VCC mais 5 volts. Agora, vou fazer a conexão do outro lado do potenciômetro, que está conectado no resistor, no pino do GND do Arduino. Então, é no outro extremo do potenciômetro, e a mesma coluna, onde está um dos pinos do meu resistor, 220 volts. Conecto no GND do Arduino. Agora, vou fazer a conexão da leitura da tensão no potenciômetro, então, vai no pino do meio, na coluna onde está o pino do meio do potenciômetro, usando aqui um jumper amarelo, e esse jumper, eu vou conectar na porta analógica do Arduino. na porta A0. E o auto jumper, aqui no caso, o verde, eu vou ligar no polo positivo do LED, e conectar na porta digital 3 do Arduino. Feitas as conexões, vou fazer agora o piloto do código, usando o cabo USB, conectando o Arduino no computador. Então, vamos fazer o piloto do código, dessa aula, no Arduino. Fez aqui o piloto, então, no início, não acontece nada, o LED fica em uma posição estática, mas, ao mexer no potenciômetro, ao girar o eixo do potenciômetro, você vai ver que a luminosidade vai aumentando, tem um valor máximo, e voltando para o outro lado, ele vai diminuindo até apagar. Bom, essa foi a nossa aula, onde a gente aprendeu a como controlar o brilho do nosso LED, usando o potenciômetro, e usando sinais analógicos, e usando o sinal PWM. Bom, vejo vocês na próxima aula. Tchau.